Primatas são animais que têm vidas sociais e cognitivas muito complexas. Eles precisam desse ambiente para se desenvolver normalmente. Quando você trata esses animais como animais de estimação ou pets, você tira deles essa capacidade, esse ambiente, e destrói a vida desses indivíduos. O lugar de macacos pregos, saguís, bugios é na natureza, vivendo com outros primatas como eles.